Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! A Teliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo! Bem, eu tô com esses pedacinhos aqui de barrado de tecido, tá? Que é desses tecidos aqui, ó, que é pra fazer joguinho americano. Então vem uma barra em volta, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa barra aqui. O que eu vou fazer? Não tenho a mínima ideia. Mas por enquanto, eu vou cortar em quadrados assim, ó, pra depois fazer uma composição. Vou usar um quadrado, que é essas réguas aqui que eu comprei, ó, que já são quadrados prontos. Mas vocês podem fazer de cartolina, de papel cartão. Esse quadrado que eu vou fazer, ele tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto é que ele vai ficar. 12 por 12, tá? Então vocês fazem quadrado de 12 por 12. Vocês podem fazer um quadrado pra vocês cortarem, ou vocês podem fazer na régua. Aí é com vocês, tanto faz. Então eu vou cortar um monte desses quadradinhos aqui, 12 por 12. E depois vamos ver o que a gente faz. Vamos ver que bagunça vai dar aqui, gente. Segura aí. Cortei, cortei tudo, tá vendo? Cortei tudo aqui direitinho. O que que eu vou fazer? O que que eu decidi fazer? Vou fazer uma cestinha. Eu já tenho o passo a passo dessa cestinha aí, só que são tecidos inteiros. Como aqui é um reaproveitamento, né? Então, nós vamos fazer um patch aplique aqui. A cestinha... Você tem que cortar o tecido 35 por 35. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Esse aqui tem 36. Só que eu vou fazer o seguinte. Peguei um tecido qualquer. Coloquei embaixo. Tá? Ah, esse tecido de baixo, ele tem 38 por 38, tá? Fiz uma linha aqui, ó. Daqui pra cá com 12. Por quê? Porque meus quadradinhos tem 12 por 12. Pra fazer o limite. Fiz a minha composição. Gente, isso aqui, ele tem... Ele pode ficar assim como ele pode ficar de cabeça pra baixo. Então, você tem que pensar antes de fazer. Se não, quando você acabar de montar a cestinha, uma vai estar pra baixo, uma galinha pra baixo, um cacto pra cima. Vai ficar uma beleza. Então, como é que nós vamos fazer? A primeira fileira virada pra você. A segunda fileira também virada pra você. E a última fileira virada ao contrário. Tá? Vocês vão entender quando a gente fechar a cestinha. Se não, isso aqui vai ficar de cabeça pra baixo. Na hora que a gente levantar, ela vai ficar de cabeça pra baixo. Então, essa fileira aqui tem que ser virada ao contrário. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colar esses quadradinhos aqui. Poderia fazer um patchwork. Juntar um com o outro. Só que o que acontece? Ao juntar um com o outro, eu perco 0,75 de cada lado. Então, em vez de usar só esse... 3, 3, 6, 3, 9. Só esses 9 aqui. Eu vou ter que aumentar tanto pra cá, quanto pra cá. Entendeu? Porque aqui, o total aqui, ó. Tá dando 36, ó. Tá dando 36. Então, se eu for perder a margem de costura, eu vou ter que inteirar. Então, aqui vai ficar tudo a metade de uma galinha. Metade de uma galinha é um pintinho. Né não? Deve ser. Então, por isso eu vou fazer um patch, apliquei, em vez de fazer um patchwork. Então, vou pegar a cola. Vocês vivem me perguntando, que cola você usa? É cola pano, gente. Ó, cola pano. E vou colar os meus quadradinhos aqui. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de eu fazer o pontinho pra bordar. Tem que fazer esse pontinho, gente? Se não, desfia. A não ser que vocês queiram fazer dobras aqui. Mas aí vai acontecer a mesma coisa. Vai perder, vai ter margem de costura. Então, como eu tô querendo reaproveitar tudo, não posso botar com margem de costura. Então, vamos lá. Tudo alinhadinho, ó. Ó, vamos passar aqui a colinha. Voltar à infância, ó. Com a linha aqui, ó. A gente delimita aqui com a linha, ó. Vai ficar certinho. Colocou primeiro? Agora vai colando o resto sucessivamente. Ó. Tá? Turma, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações. Ó. Tá? Que aqui eu vou passar aquele pontinho que vocês já conhecem, que é esse pontinho aqui, ó. Tá? De zigue-zague. Quem não tiver, pode fazer ponto caseado. Pode fazer à mão, gente. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Só não pode passar uma costura reta. Porque se vocês passarem a costura reta, vai desfiar. Então, não pode. Bem, turma, ó. Já colei, tá? Peguei um tecido qualquer, gente. Ó, um tecido até todo manchado. Tá? Que não vai aparecer, não. Vou colocar agora a manta. Vou usar a R2. Tá? Quem quiser pode usar a R1. Mas, de qualquer jeito, vai ter que colar o outro lado. Aí, você vai precisar da colinha temporária. Que é essa cola aqui, se você usar a R1. Tá bom? Então, vamos cortar aqui. A gente sempre corta um pouquinho maior do que o trabalho que a gente tá fazendo. Então, vamos cortar aqui um pedaço pra gente fixar a manta. Pra gente poder passar o pontinho de zigue-zague. Tá bom? Vocês sabem que pra tirar a cola daqui é só esquentar o ferro e deixar alguns segundos em cima pra cola poder soltar e aderir ao tecido. Tá bom? Vou fazer aqui um pedacinho rapidinho só pra vocês verem como é que faz. Mas não vou fazer o processo todo, não. Ó, já cortei a manta. Como é que você sabe que é R2, gente? R2. Ela é áspera tanto de um lado quanto do outro. Porque tem cola aqui e tem cola aqui. Se fosse a R1... A R1 só tem cola de um lado. Esse lado é áspero. E esse aqui é um algodãozinho. Então, é a R1. Você vai pegar o ferro quente e vai deixar alguns segundos em cima. Pra quê? Pra que a cola solte e pegue no tecido. Tá? Ó. Aí, já fica, ó, ó, colado. Tá bom? Vou fazer isso. Vou passar esse ponto... Eu não sei se vou passar esse pontinho aqui ou esse pontinho aqui. Vou decidir lá na hora na máquina. Tá bom? Mas vocês podem fazer o ponto caseado se vocês quiserem. Podem fazer outro ponto. Desde que não desfie. Olha como é que desfia. Tá vendo? Então, você tem que passar um ponto aqui pra não desfiar. Pronto. Ó, passei, ó, o pontinho. Tá? Já está firme, ó. Agora, vamos colocar a outra parte aqui. Tá bom? Vou colocar esse aqui, ó. Que vai ficar... Ainda não decidi se essa parte vai ficar pra fora ou essa aqui que vai ficar pra fora. Mas daqui a pouco eu decido. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Esquentar o ferro. E colar aqui, ó. Pra depois a gente recortar aqui, ó. 35 centímetros pra lá e 35 centímetros pra cá. Isso aqui vai ficar um quadrado perfeito. Tá bom? Então, vamos fixar aqui, ó. Bem, turma, olha só. Eu fiz os pontinhos, tá? Aquele meu pontinho direitinho. Né? Coloquei o forro, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Quando coloquei esse aqui, né? Ele ia ficar solto. Porque ele só ia ficar preso aqui em volta. Então, resolvi fazer um outro ponto. Ó. Fiz um ponto aqui de decorativo aqui dentro. Pra firmar aqui. Se você não quiser firmar, não precisa. Porque ele não vai soltar. Ele só vai ficar... É... Fofinho. Tá? Mas eu gosto desse aqui firme. Como quando eu passei esse aqui, Eu não tinha colocado o forro. Se vocês quiserem, coloque o forro e passe esse ponto aqui. Que aí vai fixar. Tá? Porque essa aqui vai ser a parte de dentro. Já decidi. Essa vai ser a parte de dentro e essa aqui a parte de fora. Então, vamos lá agora. Vamos marcar. Já tá tudo cortado direitinho. Vamos ao próximo passo. Vamos escolher qual é a parte que vai ficar pra fora e qual é a parte que vai ficar pra dentro da cestinha. Essa aqui eu vou botar pra fora. Tá? Se essa aqui vai ficar pra fora... Então, eu vou marcar desse lado aqui... Pode marcar do outro lado também. Não tem problema nenhum, não. Sete e meio pra cada lado. Ó. Sete... E meio pra cá. Ó. Cinco, seis, sete e meio pra cá. Vou fazer uma marquinha. Sete e meio pra cá. Gente, eu nem preciso fazer isso aqui, ó. Sete e meio pra cá. Vou fazer isso nos quatro cantos. Posso fazer? Pronto, fez, né? Marquei os sete, tá? Tanto faz de um lado ou do outro, tá, gente? Tanto faz. Ó, agora nós vamos juntar esse aqui com esse aqui. Ó. Pronto, turma. Ó, já costurei aqui, aqui, né? Os quatro cantos. Agora, você vai escolher um lado, tá? E vai costurar aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Depois que você costurar aqui, você vai desvirar a cestinha. Segura aí que eu já volto. Já costurei. Agora, só desdobrar. Pronto. Aí. Vamos deixar essa partezinha aqui. E agora, vamos fazer a outra. Agora, vamos lá. Peguei o viés. Cortei 25 centímetros pra cada alcinha. Dobrei o viés no meio. Tá? E passei uma costurinha, ó. Passei o bordadinho. Vocês podem passar uma costura reta. Não tem problema nenhum. Como minha máquina agora... Minha máquina nova. Eu tenho máquina nova, gente. Tem esse bordadinho? Então, eu passei esse bordadinho. Tá? Nas duas fitinhas. Como é que nós vamos fazer isso agora? O filó que a gente cortou no meio, né? Ele tem 35 por 35. Nós cortamos ele no meio. Em um dos lados, nós vamos colocar aqui, ó. Achar o meio. Achou o meio, gente. Vê aqui, ó. Três dedinhos pra cá. Vai pegar a pontinha. Ó. A pontinha. Vai colocar aqui. Sempre virado pra você, tá? Não é assim, gente. É assim, ó. Virado pra você, ó. Três dedinhos aqui. Vamos prender. Ó. Prendeu. Aqui, tá? Agora, vamos dobrar aqui no meio de novo. Ó. E vamos prender aqui também. Ó. Direitinho. Como é que tá o outro? A gente vai fazer esse aqui, ó. Ó. Bonitinho. Certinho. Vamos prender esse aqui. Ó. Prendeu aqui, gente. Vamos passar uma costurinha aqui e aqui. E a mesma coisa que a gente fez. Desse lado, nós vamos fazer desse aqui com essa alcinha aqui, ó. Aí, você bota um em cima do outro, gente, ó. Depois que esse aqui estiver fixo, você vem aqui, ó. Prende aqui um em cima do outro. Pra você não colocar errado. Nem ficar uma alça maior que a outra. Aí, você vem com a outrazinha aqui, ó. Prende aqui. Ó. E prende aqui. Bad Jane, né? Eu sou um espetáculo, tá? Então, vou fazer isso e já volto. Aí, turma, ó. Passadinho, tá? Agora, ó. Infelizmente, não tem o feixe é clé vermelho. Como eu inventei de fazer isso hoje, estava desprevenida. Vou pegar esse telho aqui, tá? Precisa ser um feixe tão grande. Esse aqui tem 60 centímetros. Mas, não tem necessidade disso tudo, não. Ó. Cursor virado pra você. Você vai encaixar, ó. Aqui em cima aqui, ó. E vai passar uma costura. Uma costura aqui, ó. Ó. Pra ficar bem presinho. Fez esse lado, vem com o outro. Sempre rentezinho aqui, tá, gente? Ó. Aqui tem que estar certinho. Como aqui, ó. Tá bom? Aí, você vai passar também outra costurinha aqui. Aí, essa parte tá praticamente pronta. Se você tiver uma etiquetinha, pode colocar ela aqui. Pronto, tá bom? Ainda passei o bordadinho aqui, ó. Só de enfeite mesmo, gente. Não precisa fazer não, tá? Ó. Certinho? Com o cursor virado pra você. Tá? O lado direito pra cima. Você vai pegar a caixinha que você fez. Vai colocar aqui em cima. Ó. E você vai prender as laterais. Igual que a gente fez lá embaixo, ó. Vai prender aqui tudinho. Ó. Depois que você prendeu tudo, você vai fazer a mesma dobra que você fez aqui, ó. Mesma dobrinha que você fez, ó. Ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai virar aqui, ó. Tem que ficar certinho aqui, ó. Ó. Aqui. E aqui, ó. Você vai prender. Tá? Ó. Todas viradas pelo mesmo lado. Você virou essa aqui pro lado de cá, vira outra também pro lado de lá. Tá bom? Vou prender aqui rapidinho. Já volto pra mostrar o que que a gente vai fazer aqui. Ó. Passei, tá? Dobrei. Fiz as dobrinhas tudo pro mesmo lado. Tá vendo, ó. Só que vocês, gente. Deixa um pouquinho aqui aberto, tá? Porque senão na hora de desvirar vai ficar ruim de vocês puxarem o fecho. Tá? Deixa aqui um pouquinho aberto pra vocês poderem desvirar depois. Vou passar uma costura aqui em volta pra segurar aqui. Pronto, tomou. Passei. Já tá fixo, já. Quem quiser fazer isso que eu vou fazer agora direto, sem ter que prender aqui, pode fazer, gente. É que eu tô fazendo assim porque muita gente não consegue fazer colocando o viés direto. Então. Ó, agora pega o viés e nós vamos colocar aqui, ó, que vai ser o acabamento dela por dentro, ó. Vão passar na sua extensão todinha aqui, ó. Sua volta todinha. Você vai prendendo, tá? E vai passando. E praticamente terminou a nossa cestinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou, hein? Não deixe de compartilhar, se inscrever e tocar o sininho pra ativerem as notificações. Então, vamos lá. Aí, turma, ó, passadinha em volta, tá vendo, ó? Ó o acabamento como é que fica. Acaba de abrir o zíper e agora é só desvirar, ó. Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. Segura aí. E aí, turma? Todo mundo querendo saber como é que ficou a nova cestinha? Gente, esse passo a passo eu já tenho lá atrás, feito com tecido comum. Esse é simplesmente pra mostrar como é que você pode aproveitar um monte de tecido que você tem em casa. Como eu fiz do lado de fora, eu também posso fazer pelo lado de dentro. O lourinho tá com a corda toda hoje. É. Entendeu? O mesmo... A mesma composição que eu fiz do lado de fora, eu posso fazer do lado de dentro. Esse foi um patch apliquê. Poderia ter sido um patchwork. Né? Costurar um tecidinho no outro. Tá bom? Então, vocês querem saber como é que ficou? Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal aqui embaixo. Não deixe de compartilhar. Clica aí, compartilhe, compartilhe. Não deixe de dar like e tocar o sininho pra ativar todas as notificações. Tudo que eu posto vai, ó, pra você. Mas você tem que acionar o sininho, tá bom? Meus moldes, gente. Quem quiser meus moldes, só entrar no ateliê. Cláudia Velasco tem todos os moldes lá. Quem não conseguir imprimir, quem não conseguir obter através, dá uma entradinha aqui embaixo, tem meu telefone, passa um zap pra mim, que a gente vê como é que fica esse negócio de molde, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a peça, né? Ó, 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 ó. Olha como é que ficou a nossa cestinha. Olha só o fundo. Tá vendo? Olha. Gostaram ou não gostaram? Diz pra mim que não ficou bom. Ficou linda, não ficou? Ó, então, pra você botar os pães aí, você pode fazer maior, você pode fazer menor, acho que não vai dar, né? Só vai caber uma rosquinha. Então, ó, tamanho 35x35. Tá vendo? Gostaram? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês, ó. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto